Música Vamos falar do Dry Hop One O Dry Hop One é um lúculo especial Ele é produzido pela Calsec Uma empresa americana Que fornece lúculo para o mercado mundial de cerveja A Global Food é representante exclusiva da Calsec no Brasil Música O Dry Hop One Ele é obtido a partir de uma destilação fracionada Do lúculo em extrato de CO2 Algumas frações desse destilado São cuidadosamente selecionadas E depois misturadas Para produzir um lúculo todo especial Com característica própria É muito importante você ter um lúculo Que sempre mantém a qualidade constante E foge da questão de sazonalidade O Dry Hop One Confere a cerveja um aroma E um paladar que lembra uma mistura de floral e frutal Tornando um produto extremamente agradável E isso é exatamente a característica de um produto Que transfere para a cerveja Uma característica de muita leveza e muito frescor O Dry Hop One É adicionado no final de processo Normalmente durante a filtração Em dosagens que variam em torno de 20 gramas por hectolitro Além do Dry Hop One Nós temos outros lúculos E nós queremos estar lado a lado com vocês No desenvolvimento de novos produtos Música